Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um dos meus achados do Kindle. Dessa vez ainda não é um dos livros que vocês indicaram, ainda é um dos que estavam esquecidos no meu Kindle, mas o que eu tô lendo no momento já foi indicado por vocês, então o próximo achados já é com indicação. Como assim, Isabela? Indicação de que criatura? Eu pedi pra vocês indicarem livros de autores independentes que foram publicados na Amazon pra eu poder ler e contar aqui pra vocês e lá no blog também. Eu recebi uma lista bem legal de livros independentes e meu cabelo tá tipo propaganda de shampoo porque o ventilador tá ligado senão eu morria. Mas enfim, eu montei uma lista bem legal das indicações que vocês mandaram. Várias pessoas mandaram por e-mail, por mensagem, várias indicações bem legais. Eu já mostrei lá no Instagram, eu mostro basicamente tudo sobre isso no Stories pra vocês e também as votações de qual livro que eu vou ler primeiro também são lá no Stories. Então se você não me segue no Instagram, é Bells Lopes com dois L's, mas tá aparecendo aqui na tela por conta da magia da edição. Como tá meio invisível, eu ainda não tô na minha casa, eu ainda tô na casa da minha irmã, no quarto da minha sobrinha pra ser mais exata. Então é por isso que eu tô tão ligada no Kindle nesses últimos dias, porque meus livros tão lá em casa. Enfim, vamos focar, senão a gente não sai disso aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o livro Caçadoras de Estrelas, que é esse aqui. E tem muito a ver com o livro, o gatinho, as estrelas em si, o casalzinho, tudo a ver. Enfim, esse livro é da Raíza Varela e ele foi muito sucesso na Amazon o ano passado. Toda vez que eu entrava na Amazon, o bendito tava lá entre os indicados, entre os mais comentados, entre os mais vendidos, ele tava sempre lá. Foi um sucesso tão grande que esse ano ele vai ser publicado pela editora Verus, se eu não me engano. Então foi um boom muito grande do livro e foi por isso que eu acabei comprando. Só que, como eu cortei no último vídeo sobre o achados do Kindle, eu meio que acabo comprando e-books e esquecendo deles lá. Porque quando você compra um livro físico, você vê ele lá no estante. Quando você compra um e-book, sempre você vê ele. E aí isso complicou um pouquinho a minha vida. Mas aí com esse projeto novo de ler mais livros no Kindle, eu acabei lembrando desse e aí eu fiz a votação lá e ele ganhou disparado. É um livro bem grande, ele tem mais de 500 páginas, mas ele é muito bom. Vamos por partes. Ele ganhou 4 estrelas e eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê e um pouquinho da história também. Pra quem prefere resenha escrita, tem a resenha completa desse livro lá no blog. E o link tá aparecendo aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de descrição também. A Eva perdeu a mãe dela quando ela era muito nova. E uma das coisas que a mãe dela ensinou pra ela e colocou muito forte na cabeça dela é que ela tinha que buscar a estrela dela. Quando ela era pequena, ela ouviu essa história da mãe dela pouco antes da mãe dela falecer. Então era uma ligação que ela tinha com a mãe dela. E aí foi isso que ela fez. Ela passou a vida inteira dela procurando essa estrela, que na cabeça dela era o grande amor da vida dela. Então ela se apaixonava intensamente. Ela vivia intensamente todos os amores dela. Isso inclui se ferrar muitas vezes. E é aí que a gente conhece ela, quando ela se ferra na sua mais nova tentativa de achar sua estrela. Ela acaba indo parar em Londres, seguindo esse amor que ela acreditava ser a estrela. E aí ela encontra o namorado dela com outro na cama. E a estrela meio dela cai e cai. Negócio assim, né? Não deu muito certo. E aí ela junta os caquinhos de dignidade que ela tem e resolve voltar pro Brasil com a rabinha entre as pernas. Ela tem um grande amigo que é o Gabriel. Além do irmão dela, do cunhado dela, que é a melhor amiga dela, e do pai. São as pessoas que mais apoiam ela. São as pessoas que sempre apoiam ela, na verdade. E ela tá com isso na cabeça de quando ela voltar. Eles vão estar lá, vão estar chateados, obviamente, porque ela abandonou tudo pra trás. Mas eles vão entender e vão receber ela. Só que a vida dela, ou melhor, que era a vida dela, tá totalmente de cabeça pra baixo quando ela volta pro Brasil. O pai dela se casou, sem avisar pra ela. E com isso ela ganhou duas irmãs. É quase assim pra ela, entendeu? O Gabriel, que é o melhor amigo dela, tá namorando. Então a atenção dele não está totalmente voltada pra ela, como ela tava acostumada. E assim, o irmão dela quebrou o cartel. Então são vários desastres que ninguém contou pra ela enquanto ela tava fora. E que ela chegou e recebeu tudo de uma vez. Ava só, tipo, Toma, sua vida tá um caos. Achou que tava ruim? Então no livro a gente vai vendo ela se adaptando a essa nova vida, dentro da vida dela. E aí ela tentando entender se é mesmo necessário buscar essa estrela, quem que vai ser essa estrela, como que ela vai fazer isso. Assim, encaixar na vida dela de novo é um processo muito complicado na cabeça dela. Porque ela sempre viveu buscando uma coisa. Mas e se não fosse isso? O tchan verdadeiro da vida dela. Da vida dela. Opa! Aos poucos também ela vai percebendo que tá apaixonada pelo amigo dela da vida inteira. Só que ele tá com uma namorada. E ela não quer ser segundo plano. E... Como assim que a atenção dele não tá toda pra ela? E... É muito complicado isso na cabeça dela. Porque ela é muito mimada. Ela é muito mimada. Então ela entender isso tudo é bem confuso na cabeça dela. O livro é basicamente isso. É a história da Eva tentando se encontrar, tentando entender melhor. Nessa história ainda volta um ex-namorado que também bagunça a cabeça dela pra caramba. Então é ela tentando se encontrar, tentando entender o que tá acontecendo ao redor dela. Tentando entender esse novo amor que ela tá sentindo, mas que na verdade é muito antigo. Lidar com a família nova, tentar não montar uma das irmãs postiças dela porque... Nossa Senhora! E coisas assim. O livro é muito bem escrito. Tem umas sacadas geniais. Ele é gostoso de ler. E assim, ele tem mais de 500 páginas. Então não é um livro fácil de ler porque ele é grande. Mas... Muitas das partes passam rápido por ser gostoso. Só que... Eu dei 4 estrelas. Então vamos explicar. O que que acontece? O livro, ele é muito bom. Só que o começo dele é muito enrolado. Não só o começo. Várias partes dele ficam enroladas. Por quê? Ele é muito grande. Ele é muito detalhado. Então tem partes que você pensa poxa, isso resolve em 10 linhas. E a autora leva 10 páginas pra resolver aquilo. Então às vezes você já tá querendo chegar na outra parte. Já tá querendo entender o que que tá acontecendo lá pra frente. E você ainda tá naquele mesmo ponto. Isso é um catiquinho irritante. A personagem principal ela é completamente maluca. E isso prende sua atenção. Ela é doida. Ela entra em briga. Ela já foi presa. Ela vai presa durante o livro. Isso não é spoiler. É partes da vida. Porque ela é muito barraqueira. E isso não é o... Ela sendo presa não é o tchão da história. Faz parte do cotidiano dela. Então assim... Ela é de uma personalidade muito forte. O que indica que ela é muito bem escrita. Então isso é bem legal. O livro é basicamente narrado por 3 pessoas. Que é um dos ex-namorados dela. Que é o Ben. O Gabriel. E a personagem principal a Eva. Faz muito sentido em alguns momentos essa troca de narrativa. E não é uma coisa ruim não. A gente se acostuma. O livro também é muito dramático. Eu até brinquei na resenha escrita que você podia pegar um liquidificador. Não façam isso em casa crianças. É uma brincadeira. Pegar um liquidificador tacar uma novela mexicana. Um livro do Nicholas Sparks. E aquele livro Garoto do Cachicol Vermelho. Que é da Vérus também. Taca tudo lá dentro. Assim ó. Bate. E aí sai isso. É um drama... Assim... Dramalhão mexicano tem hora mesmo. Você fala tipo... Nossa. Como eu falei antes o livro é muito bom. Então vale a pena ler. Mas tem que ter isso em mente de que às vezes fica muito enrolado porque é muito detalhe ou dá muita volta numa coisa que é fácil de se resolver com a escrita. Então tem esses detalhes da vida. É um clichê. Clichê mesmo. O tchan principal da história é muito fácil de prever o que vai ser. Mas enfim... Eu amo clichês. Então essa parte me conquistou. A única coisa que me irritou mesmo é ser meio enrolado. Porque o livro é muito grande. O livro é muito grande mas é muito fluido e você não percebe. Agora se ele der essas enroladas você sente cada página passando. E é isso! Se vocês já leram esse livro comenta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam ou discordam comigo. A resenha completa como eu já falei tá aqui embaixo no box de descrição e também apareceu no card. Ah! Eu acho que eu nem expliquei. Tipo... Nossa. Vídeo aleatório no meio da semana. Como assim? Eu tô aqui falando faz, sei lá, dez minutos e não me expliquei. Eu expliquei e tal que eu achava do suquinho e blá blá blá. Gente, eu falo demais. Mas o que que acontece? Eu não quero que esse achados do Kindle interfira no canal. O primeiro vídeo desse achados foi num domingo foi dentro da programação normal do canal mas não vai ser sempre assim. Toda vez que eu ler um livro no Kindle que faça parte do achados eu vou vir aqui no canal fora da programação assim falando pra falar sobre ele. Porque normalmente a gente só tem um vídeo na semana. E aí como eu tô lendo muito livro no Kindle agora nessas férias o canal ia ser só isso. Então por isso que eu saí um pouco da programação e a gente tá tentando vídeo hoje. Inclusive isso também foi uma votação lá no Instagram lá no Stories e vocês escolheram quarto ao invés de quinta. Eu acho que tipo umas 50 pessoas votaram quarto e outras 30 e poucas votaram quinta. Então é por isso que eu tô tendo hoje. Se você gostou desse vídeo não esquece de vir aqui embaixo clicar em gostei porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito é só vir aqui embaixo também e clicar em inscrever esse vídeo sobre tudo antes de todo mundo. Comenta aqui embaixo também o que que você tá achando do achados do Kindle. o que que você tá achando do achados. Porque eu tô me divertindo bastante com isso de dar oportunidade pra livros que talvez eu não fosse dar tanta atenção e é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Domingo tem um vídeo normal. Então a gente se vê lá. Tchau! Tchau! Tchau!